Eu acho que uma derrota como essa não vem de forma alguma atrapalhar os nossos objetivos, as nossas metas, o nosso trabalho em si, até porque nós encontramos dificuldades no decorrer do campeonato também e nós tivemos forças para poder superar e continuar caminhando. Eu acho que, lógico, nós queríamos continuar ainda com uma sequência boa de resultados, mas continua o foco, continua a dedicação, continua o trabalho e vamos em busca do próximo para conseguir um bom resultado. O Germano, o que surpreendeu o Guaratinguetá foi a velocidade? Olha, o início de jogo deles foram fortes, onde praticamente determinou o resultado do jogo, mas logo após os dois gols que acabamos tomando, o Londrina foi se encontrando na partida, conseguimos fazer um gol ainda antes do intervalo, no segundo tempo tomamos totalmente conta do jogo, criamos várias situações, inúmeras oportunidades, mas não fomos felizes na conclusão e talvez num resultado melhor. Mas isso faz com que a equipe continue acreditando porque, apesar das dificuldades que nós encontramos no decorrer do jogo, conseguimos superar elas e as coisas ruins vêm para nos orientar, para nos fortalecer e as coisas boas vêm para a gente continuar acreditando no trabalho. Então, é natural que a questão, a dúvida, ela venha a acontecer depois de um resultado negativo, mas acho que isso não vai interferir no nosso trabalho nesse momento, porque a equipe está muito focada, muito determinada e, lógico, nós queríamos vencer todos os jogos na competição toda. As derrotas vão acontecer, mas que isso não venha a se persistir. Temos dois jogos agora seguidos dentro de casa e esperamos fazer bons jogos e bons resultados para que o processo da classificação continue. São dois adversários opostos, Germano. Um que não aspira praticamente nada, a não ser tentar uma fuga do rebaixamento, que é muito difícil, e o outro que está brigando com o Londrina pela primeira posição do grupo. O que esperar desses dois adversários? Claro, um a um, mas o que se esperar desses Caxias e Tupi? Nós não podemos nem falar sobre o Tupi agora, muito se fala sobre a primeira colocação. Primeiro, nós temos que consolidar a nossa classificação, antes de almejar alguma outra coisa no decorrer da competição. Primeiro, vejo o Caxias como um grande adversário, uma dificuldade que nós vamos encontrar, muito maior do que talvez nós tenhamos encontrado até então na competição. Temos que entrar, já iniciamos a nossa semana conversando, já iniciamos a nossa semana já trabalhando, focando principalmente o Caxias, que o processo dessa classificação ou talvez qualquer outra coisa que venha almejar o processo faz com que a gente tenha um bom resultado diante do Caxias. Então, não é porque o Caxias está numa situação como essa, nós vamos poder vencê-lo de forma alguma. Nós temos que trabalhar, a dedicação, o foco, a determinação e o empenho tem que ser muito maior do que até então foi feito, para que a gente não venha a ser surpreendido e indicado. Música